Oi pessoal, hoje vou mostrar pra vocês o meu mais novo costume doll que é de praia. Ele tem esse maiozinho vermelho e essa saída de praia preta. Eu vou mostrar aqui a renda dessa sainha, ou saída de praia, que é bem bonita. O maio é vermelho como eu tinha falado antes, que eu já fiz o tutorial de como fazer o molde desse maio. Tá aparecendo bem com o look de praia da Apple, que é bem Apple mesmo, tem esse sapato, super lindo. E eu quero mostrar esse cabelo que eu dei o boywash no cabelo dela, porque eu tinha dado antes o boywash cacheado, tinha ficado muito bonito. Aí foi se desfazendo, aí eu dei de novo o boywash pra ficar lindo. O vídeo ficou curto, mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijos fecham para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.